2020, o ano em que perdemos contato. Isolados, sem abraços, sem amassos, sem aperto de mão. 2020, o ano em que fizemos contato. Com saudade e com medo, conectados pelas telas, pelas janelas. Lidar com a realidade ficou confuso. Parece quase tudo igual do lado de fora, mas muitos estão diferentes. Percebemos no espelho e olhando para dentro. Tem alguma coisa que insiste em ser ouvida, mas nem sempre conseguimos alcançar. A ansiedade bate na porta. Queremos fugir, mudar de planeta. Nossos olhos fechados ganham asas e buscam um outro sol no silêncio do universo. Mas tudo em volta está deserto. Tudo certo, como dois e dois são cinco. Ground Control to Bacurau. Podemos desbravar estrelas, mas nossa missão é aqui. Com os pés na Terra ou fora de órbita, ninguém escapa de sua própria história. 2020, o ano de estreia da LVU. Revista digital da L Brasil, em formato inédito no país. Nosso primeiro tema é contato. Vamos falar de sol, roupa no corpo, beijo na boca, espaço sideral e solidão. Mas também de união e luta. De solidariedade que contagia. Nossa capa é uma cápsula do tempo com imagens, sons, música e palavras em movimento. Mensagens de artistas, de pessoas que estão vivas hoje, ajudando a construir o presente. Não podemos saber tudo sobre o futuro. Mas nossos registros para as próximas gerações mostrarão que fizemos uma escolha. Contra o egoísmo e o cinismo, apostamos nas tecnologias de conexão da conversa, da arte e do amor. LVU 2020, contatos imediatos com um novo jeito de fazer revista.